Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2, novamente agora, dessa vez com o mod do Xenomorfo. Sim, temos o Alien aqui. Vocês sabem que o Windoraptor, ele foi inspirado no Alien, então já é algo que tá até anexado à franquia Jurassic Park, Jurassic World principalmente. Então, temos aqui, dessa vez modificando a Scorpius Rex, pra você que não sabe, eu já fiz um vídeo da Xenomorfo, só que isso foi lá no Jurassic Evolution 1, agora nós temos o mod mais aprimorado para o Jurassic Evolution 2, e também agora ele modificou, como eu já falei, a Scorpius Rex ao invés do Windoraptor. Vamos ver aqui como é que ela está e também, também eu vou soltar aqui no meio da galera, então ela vai causar o caos aqui e como a gente tem a primeira pessoa, né, a gente vai poder brincar junto com o pessoal aqui, sair correndo junto. Eu até vou liberar aqui, vamos liberar pela frente pra gente visualizar primeiro, vamos lá, e olha só, saindo aqui, caraca, tá muito real, sério, tá muito real. É a primeira vez que eu tô vendo, sério mesmo, eu não imaginava que ia sair desse jeito. Incrível galera, incrível, gostei do detalhe, claro que isso aqui é uma das skins, tem várias skins, vamos aqui, vamos liberar tudo de uma vez. Aí ó, pronto, beleza, até vou colocar aqui em primeira pessoa, pronto. E olha que legal, verdinho ali, é um pouquinho diferente, né, a gente pode ver, tem uma coloração mais escurinha, pelo que parece, até vou ver aqui ó, deixa eu ver. Ah não, tem a mesma coloração, é, mas parece que tem uns detalhes diferentes, enfim, vamos ver aqui o próximo, já tá saindo. Olha só, acho que só modifica a cabeça galera, sério mesmo, eu achei que ia ter várias skins, mas bom, pelo menos a gente tá vendo aqui ó, que o caos vai se estabelecer completamente. Porque os bichos já estão correndo, indo pra lá ó, a maioria da galera tá aqui, vamos lá, vamos ver, tá indo pra lá o xenomorfo. Vamos ver se vai sair aqui ó, olha, aqui saiu diferente, olha só, maneirão galera, maneirão. Os xenomorfos aqui já estão se aproximando dos humanos, eu acho que é agora. Olha só, tô correndo pra cá, vamos dar uma visualizada aqui por cima, já tá ocorrendo as loucuras, eles tão cercando aqui. É que eles não tão com fome ainda, então por isso que eles não tão atacando. Vamos ver, tão passeando aqui bem tranquilamente aliás. Galera correu pra cá, tem uns ainda que até tão entrando aqui ó, nem sabe o que tá acontecendo, tão de boa. Puxa, é assim que começa, mas depois só tem correria e gritaria. Olha só aqui ó, o Kentrossauro tá indo dar uma dura nos xenomorfos. Tá empurrando eles pra lá. E os caras tão saindo bem tranquilo. Ó, um veio aqui, gritou, o outro foi embora. Mas, ah, Kentrossauro. Muito bom. Ó, temos um aqui ó, já assustou a galera. Pessoal ali correndo loucamente. Ih rapaz, vai pegar, pegou. Nossa velho, já pegou um aí. O outro também pegou. Devorou. Caraca galera, foi muito rápido. Eu acho que agora vai começar. Já vamos começar a ficar preocupados agora. Porque os xenomorfos já estão começando a agir. A caçar. Olha ali galera, olha aquilo ali. Tá passando. Vai pegar. Eita. Pegou. Eu tô aqui no meio do fogo cruzado. Ih, o cara que tava do meu lado já tá correndo lá ó. O cara se desesperou todo. Beleza, calma. Vamos passar por aqui. Pelo ladinho. Vamos se esconder. Tá vendo a minha direção galera. Ih, deu um grito. Tá, tem um ali atrás ó. Vamos cruzar pra cá. Tensão aqui no meio dos xenomorfos. Eu já vi eles capturarem dois. Tá passando aqui. Vamos correr aqui ó. Bora, 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 bora. Aí por favor, alguém abre a porta aí. Eita. Meu, eu tô sendo cercado. Tem um aqui e outro ali ó. Vou ficar parado. De repente funciona. Que nem eu tirar um soro rex. Ninguém. Mexe um músculo. Ele já está se aproximando bem aqui. Não sei se ele vai atacar aqui. Eu acho que não né. Não. Só deram um grunhido um pro outro. Atacou. Tá indo pra cima. Nossa, o que é que ele vai pegar? Ali. Pegou. Galera. E devorou. Nem sei se eu mostro isso. É muita violência. Não, não. Ele tem toda a razão. Correu pra cá. Geral começou a fugir. Começou as loucuras. Passou no meio ali. Vamos aqui brincar também. Ó, tá bem aqui na nossa frente. Corre galera, corre. Olha o cara aqui. O bicho foi tomar água enquanto tá todo mundo desesperado aqui correndo. Vambora. Vamos pra cá. Vamos se enfiar no meio aqui, ó. Vamos ligar a lanterna também, porque não dá pra enxergar direito. Ó, que legal ali, ó. Se desce pra gente entrar até. Imagina que abre aqui e invade. Dá pra gente se salvar pelo menos. Vamos correr pra cá. Vamos ver. Cadê o xenomorfo? Tá, tem uma galera correndo aqui. Opa, escutei grunhido. Tem que ter... Ó, pessoa aqui de boa. Nossa, velho. Isso, olha isso. Pessoa aqui de boa, tranquila. Nada tá acontecendo. Não tem bicho nenhum aqui em volta. Sinistra a pessoa ali, ó. Sinistra. E tem uma lá em cima também, ó. Tá assustada aquela já. Tem uns até que foram mais inteligentes. Ih, rapaz. Passou do meu lado aqui, ó. Beleza. Aí. Sumindo aqui. É bem legal que a gente pode interagir assim, né? Tipo, andar por aí, ligar a lanterna, escapar. Dá mó adrenalina até. E eu até tive uma ideia aqui, ó. Vamos trazer mais xenomorfos. Na moral, o tanto de xenomorfo que tem nesse safari aqui me lembra muito daquela cena do Alien vs Predador. Olha a quantidade, velho. Tem muitos agora. Sério, tem muitos. Deu tudo que é tipo ainda. A galera não sabe nem pra onde correr mais. Porque onde corre vai dar de cara. Tem uns aqui bem diferentes. Tipo, branquinho aqui, ó. Maneirão esse aqui também. Ah, e comente aí qual xenomorfo você achou mais irado. E se curtiram do mod aqui também. Vai lutar aqui, ó. Xenomorfo vs... Nó, deu uma rabada sinistra. E derrubou o nodossauro. Com um hit. Vamos ver aqui. Será que é uma caçada? Não, só estão correndo aqui mesmo. É, estão correndo em bando aqui, ó. Ó, correram pra lá. Beleza. Aqui nós temos mais uma vez. Já eliminou? É, já eliminou. É que é rápido, né? O xenomorfo é muito forte. Ó, começou a correr do nada aqui. Capaz de ir pra cima. Vamos ver. Passou. Quase, velho. Quase que atropelou ali. A galerinha. E correu. Tá indo. Nossa, vai pegar. Vai pegar. Coitada da mulher. Pegou. Nó, deu nem tempo, velho. Deu nem tempo. Foi devorada já. Ó, galera. Caraca, xenomorfo vs... Xenomorfo aqui. Ficaram bolados. O resto começou a correr pra lá, ó. E briga de xenomorfos. Aí deu o girão. Ficou com 93 e 97. Ih, rapaz. Uns cruzando no meio. Não quero nem saber. Os caras lutando enquanto isso. Geral correndo, né? Ó, passou aqui. Temos até escorpos. Ó, terminou já. E eu vi aqui uma luta entre escorpios. Não sei aonde, velho. Devia ter olhado. Era escorpios vs... Ah, aqui, ó. Aqui entrou o osauro. Que no caso é o xenomorfo, né, escorpios. Deve ter sido rápido. Deve ter sido muito rápido. Uma mordida assim como aconteceu com o nodossauro. Uma mordida não, né? Uma rabada. Ele dá aquele giro lá e dá umas espinhadas. Onde é que você se esconderia, pessoal? Diga aí. Se você estivesse aqui, ó. No meio do caos. Da loucuragem. Aonde vocês iriam? No hotel. Entrariam ali no Jurassic Park. Ali dentro, no caso. Ficariam na incubadora. Se trancariam nos banheiros aqui. Ou entrariam, né, em algum... Eu acho que não, né? Algum barzinho aqui de comida. Eu acho que não, porque a comida ia atrair os dinossauros. E também, no caso, os xenomorfos aqui. O cara correndo aqui a toda velocidade. Corre, menino. Aí, ó. Vambora. Vamos por aqui. Olha os xenomorfos ali. Que desesperadaço. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa loucuragem aqui. Comente, como eu falei antes, qual skin você mais gostou. Qual xenomorfo achou mais legal. Se gostaram do mod em si. E comente também aonde vocês se esconderiam aqui. E, olha. Atacou. Caraca. Nossa, vou longe a mulher. Caraca. Aqui no finalzinho, velho. Foi devorado. Mas, valeu a todos. Fui. Vou sair correndo aqui. Vamos lá para o parque. Valeu. Ai, claro que antes da gente terminar aqui, eu não poderia não deixar de caçar um, né? Vamos pegar aquele ali mesmo. Ó, bem ali, ó. Toma. Acertei. Ah, tá fugindo? Toma, pegou? Não. Ó a mira, ó a mira, galera. Ó a mira. Horrível. Tirei? Não, não foi. Vamos atrás. Vambora. Vamos capturar esse xenomorfo aqui, ó. Antes da gente finalizar. Ele tá fugindo. Ah, não vai fugir, não. Aí, vou pegar aqui, ó. Eita, nossa. Vamos virar, vamos virar. Caraca, escapou, velho. Conseguiu me driblar? Não, fugiu para lá. Aqui, ó. Toma. É agora, galera. Toma. Pegou? Aí, derrubei. Ah, derrubei. Derrubei. Toma. Vou pegar esse aqui, ó. Ih. Tá lutando ali contra o Triceratops. Aí. Na verdade, não é Triceratops. É um Nazuto. Aí, derrubei. Caraca, eu ia caçar um aqui. Tô caçando todos agora. Olha ele fugindo ali, ó. Ih, ih, ih. Ih, cadê, cadê? Sumiu. Ah, não. Tá aqui, ó. Toma. Derrubei. Aí, pronto. Agora sim. Valeu. Triceratops. 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 Legenda Adriana Zanotto